Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a nossa conversa é sobre mais uma técnica que pode ajudar você a lidar com a ansiedade em dias de muita angústia, em dias de muitos pensamentos que estão tomando você e lhe invadindo o tempo todo. Semana passada eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se você assistiu, era uma das coisas que você pode fazer. Eu sei que existem técnicas que algumas pessoas se adaptam melhor, outras preferem algum outro tipo de forma de lidar com isso, por isso que eu trago vários vídeos que podem ajudar você, inclusive vou deixar dois aqui linkados logo abaixo desse vídeo para que você assista depois, tá bom? E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica-psiquiatra e eu convido você a inscrever-se aqui no botão vermelho, ativar os sininhos das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, hoje eu quero ajudar você a estabelecer um refúgio interno. E o que eu estou chamando de refúgio interno? Refúgio interno, que todos nós vamos estabelecer aqui, é um lugar dentro de você, em sua mente, que lhe traz paz, que lhe traz tranquilidade, que lhe dá uma sensação boa. Cada pessoa pode ter um refúgio interno diferente da outra. Para uma pessoa, pode ser um local na infância, ou há pouco tempo atrás, em que ela se sentiu muito bem, um local que ela se sente tranquila. Para outras pessoas, pode ser um local imaginário, algo que ela nunca viveu, mas que ela estabeleceu essa imagem como sendo uma imagem de um lugar que ela se sente acolhida, segura, sem nada que atrapalhe a paz dela. Você pode imaginar isso no céu, você pode imaginar isso em outro planeta, você pode imaginar-se em uma casa que você estabelece como uma casa tranquila. Isso é livre, tá? Esse vídeo é para deixar você livre no pensar, livre no imaginar, ou livre no lembrar. Não existem regras para isso e não há certo ou errado, tá? E por que nós vamos estabelecer esse lugar? Eu vou fazer isso junto com você. Porque é nesse lugar que você vai se refugiar quando você estiver se sentindo tomado por ansiedade, tomada por uma situação em que lhe deixa com muita preocupação, e que você tenha a sensação de que tudo está saindo do controle. Eu quero convidar você a construir esse lugar junto comigo, porque isso você vai fazer junto com uma maneira de respirar, que a gente já aprendeu em outros vídeos, e que a gente vai fazer aqui hoje, juntos, para que você fique se sentindo muito mais sossegado toda vez que uma situação acontecer. Esse local precisa ser um local que você imagina rapidamente, tá? É algo que você vai lá muito fácil. Não precisa ser algo muito complexo. Eu vou contar para vocês como é o meu refúgio interno. O meu refúgio interno não é um lugar que eu já estive, não é um local que eu me sinta segura hoje, que eu vá. Eu construí o meu próprio refúgio interno e é um lugar em que eu vejo muito verde, tem um lago, tem um balanço, que normalmente é onde eu começo quando eu vou para o meu refúgio interno. Eu já chego nesse balanço e imagino as folhas de outono, as árvores caindo suas folhas, um chão um pouco bem amarelado, e eu fico nesse lugar. Esse é o meu refúgio interno. E eu quero que daqui a pouco, em alguns segundos que a gente vai fazer isso, você comece a construir esse lugar e a respirar, como eu vou dizer para você respirar. E assim você vai fazer todas as vezes que você estiver se sentindo com uma intranquilidade, né? Me sentindo mais agitado, com a sensação de que está tudo saindo do seu controle. Então agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, sentar em uma posição confortável, esteja na sua cama, esteja numa cadeira, em qualquer lugar. E agora você se ajeita, respira para sinalizar para o seu corpo de que é uma pausa. Pode respirar. E agora feche os seus olhos, enquanto vai estar tocando uma música bem baixinha, para não atrapalhar você. E eu quero que você siga comigo aquilo que eu estou falando. Se você não deu a respiração, não fez a respiração para sinalizar ainda seu corpo, faça isso agora. Mais uma vez, respire fundo. Certo. Agora eu convido você a imaginar um local que para você é muito tranquilo. Um local em que você se sente em paz. um local em que você se sente seguro, que você se sente segura. Um local em que o seu coração fica leve, sossegado, em paz. um local em que você respire sem dificuldades. Um local em que você se sente livre. E enquanto você se imagina andando por esse lugar, respire normalmente. olhe em volta desse lugar. Sente-se onde está ou deite-se no chão. E sorria onde você estiver. e continue respirando normalmente. E traga o centro do seu tórax nesse momento, o centro do seu peito, a sensação de paz e a alegria, amor, refúgio que você está sentindo nesse lugar. E respira. Tente respirar de maneira mais lenta agora. Respire lentamente enquanto você enquanto contempla esse local. que você caminha, usufrui, deita-se e se sente feliz e tranquila. Respire lentamente com a mesma sensação que você tem nesse lugar. permaneça permaneça nesse local. Permaneça nesse lugar. Agora eu convido você aonde você está em sua mente que você inspire lentamente pausa e solta. E solta. Continue nesse lugar. Inspira novamente. Pausa e solta. E solta. quando você se sentir confortável de voltar volte aqui e olhe para mim. Esse lugar é o seu refúgio interno. Primeiro comente aí depois. Primeiro não. Depois comente o que você sentiu quando fez isso. E agora você vai estabelecer esse lugar como local que você vai imaginar quando você estiver fazendo uma respiração e estiver se sentindo muito angustiado, muito atordoado, muito ansiosa, muito ansioso. Você vai voltar para esse lugar. E não precisa que você esteja respirando como fizemos aqui para aprender. Nós fizemos aqui para que esse momento fique marcado para você como seu local de paz. Mas onde você estiver no seu trabalho, na rua, em um lugar ou em casa em que você estiver se sentindo assim, você pode parar, lembrar desse lugar, respirar e sentir, forçar sentir o que você sentiu nesse local. Isso você pode fazer no banheiro do trabalho, você pode fazer dentro do seu quarto, você pode fazer em qualquer lugar em que você pare por um minuto e volte para o seu refúgio interno. Certo? Esse lugar precisa ser fácil de você imaginar e teremos ele como nosso local seguro. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a estabelecer um local seguro aí dentro, a estabelecer um momento de paz. E se ajudou você e você quer junto comigo ajudar outras pessoas, eu convido você a curtir esse vídeo, a compartilhar pelo WhatsApp para outras pessoas ou qualquer outro lugar e aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!